Abertura Surfar é sagrado, seja qual for a sua onda. Smolder O Liniar de Santos recebeu uma grata notícia na última semana. Ele é o mais novo brasileiro contratado pelo UFC. O que me deu essa notícia foi o empresário Alex Deixo e Samina Daff. Eu estava esperando essa notícia, acho que demorou um pouquinho, a gente estava em negociação. Aí pintou essa vaga, ele tentou me encaixar e ele me encaixou nessa vaga. E você agora já tem até a data da sua estreia e vai ser contra um conterrâneo seu. Como é que você está levando isso tudo? Pode. Primeiro que eu estou descansando essa semana e vou começar a ver umas brechinhas do meu adversário e vou fazer um treinamento em cima disso, para me ganhar essa luz. Agora, a gente não pode nem falar muito de treinamento, como você disse. A notícia está fresquinha, ele soube essa semana. Então, você ainda não preparou nada, tá? De férias, para o treinamento pesado começar, né? É, estou com muito de férias ainda. Vou começar, acho que a partir da outra semana eu começo a treinar um pouco mais forte. Eu estava num ritmo muito forte para essa luta aqui do Coliseu, que era com o Leandro, um ótimo garoto. Então, eu já estava num ritmo forte, vou dar uma decaída para me voltar no treino forte. E a sensação, Iliardi, de agora fazer parte do UFC? Como é que é para você saber que você está aí? Vai estar para o mundo agora. É, acho que foi uma das melhores sensações, porque todo atleta fica buscando entrar no UFC. Então, não sei nem como falar, me expressar, porque é uma coisa muito bacana. A gente está esperando, ficar esperando essa notícia e para mim foi assim do nada. Do nada não, porque meu empresário estava buscando, batalhando por essa vaga, ele conseguiu. Acho que a vaga é a única e foi um negócio sem explicação. Não sei nem o que falar. Iliardi enfrentará o também paraense Yuri Marajó. Todo mundo conhece o Marajó, que é um amigo meu, fora da Doctônio. E tem que só dar uma olhada, trabalhar em cima disso, que o cara é duro mesmo e vamos ver o que vai dar. É, a bruxa.